Música Os dois primeiros ciclos do programa Saúde é Tudo, eles aconteceram no ano de 2015. O Sindy Preves, ele... a gente trouxe... era uma ideia que o Sindy Preves já alimentava desde o programa Você Tem Fome de Que? Que a gente realizava na TV Floripa, junto com a Júlia Mares, a Monique Latrone, com a Elisa também fazia parte da equipe, já lá. E a gente levou essa proposta para o Sindy Preves realizar esse programa em WebTV, ampliando o aspecto jornalístico, ampliando as possibilidades de produção, o que foi viabilizado através dessa parceria com a cooperativa Desacato, que toca o portal desacato.info. Então, os dois primeiros anos foram anos... o projeto é um projeto muito novo, essa discussão junto às entidades sindicais ainda é uma discussão difícil, ainda é uma discussão muito nova, há muita resistência ainda das entidades sindicais de aceitarem a grande importância que tem ampliar as discussões dentro das entidades para além das questões salariais, para além das questões específicas, né? Então, discutir a saúde do trabalhador como uma questão ampla que envolve saneamento básico, que envolve mobilidade urbana, que envolve preconceito racial, preconceito de gênero, que dizer que saúde tem a ver com tudo, com a comunicação que o trabalhador recebe na sua casa, isso ainda é uma coisa muito nova e muito difícil de convencer mesmo, né? Então, o Sindipreves, ele teve essa atitude inovadora, ele assumiu esse projeto corajosamente em 2015 e a gente aprendeu muito nos dois primeiros ciclos e segue aprendendo todo o programa, porque é web tv, imagina, né? É programação de web tv para trabalhador discutindo saúde de uma forma ampliada, é tudo muito novo, né? Para nós da equipe, para nós da cooperativa, para o sindicato, para a direção sindicato. E agora o nosso grande desafio em 2016 é ampliar isso para outras entidades sindicais. A gente precisa que a proposta do programa seja encampada por outras entidades para que esse projeto continue crescendo e para que a gente possa dar para ele o nível de qualidade que ele precisa. A gente tem que fazer com que a comunicação que chega para o trabalhador tenha a mesma qualidade, o mesmo nível de produção e ainda melhor do que o que é feito hoje pela mídia hegemônica, né? A formação em psicologia, ela versa assim por um caminho, né? Por um caminho ético, né? E a ética tem tudo a ver com saúde, né? Porque aí, pensando nessa possibilidade de ver a saúde de um jeito ampliado mesmo, como disse a Rosângela, não ver a saúde do jeito que é colocada aí, como atender a doença, né? Saúde é tudo, ele procura mostrar esse outro viés, essa outra possibilidade que é fazer saúde é muito mais do que atender a doença. É muito mais do que construir uma estrutura hospitalar, uma estrutura de assistência meramente, né? Mas é conseguir olhar para o que antecede o adoecimento do ser humano. E aí, anteceder o adoecimento do ser humano, assim, tem a ver com isso que a Rosângela colocou, com saneamento, com educação, com construção do sujeito crítico, com a qualidade de vida das pessoas, com o urbanismo, com qualidade da água, com tudo isso que tem a ver com o estado de bem-estar da pessoa, né? Porque quando a doença aconteceu, falhou a estratégia de saúde, vai ter que atender um adoecimento. Então, assim, a nossa cultura, a cultura brasileira, principalmente, a nossa cultura de saúde coletiva, ela ainda precisa avançar no sentido de fortalecer a promoção de saúde e a prevenção do adoecimento. E o Saúde é Tudo, ele vai para o ar, né? Discutir isso, discutir esse outro lado da saúde, que muitas vezes, essa outra lógica, muitas vezes as pessoas não se dão conta de que elas precisam se implicar, né? De que elas precisam fomentar isso enquanto sujeitos, enquanto cidadãos de direito. Elas têm direito a não adoecerem, né? Elas têm direito a ter uma qualidade de vida, vivida, digna, né? E hoje, enfim, hoje esse aspecto está muito complicado. Então, a gente procura discutir esse aspecto no Saúde é Tudo. O controle social, o exercício da cidadania nesses espaços de controle social, a gente discute também no Saúde é Tudo, e tem sim, tem tudo a ver. Porque a população, ela tem ideia de que a legislação é construída, precisa aplicar, as pessoas são regidas por normas e leis e pronto. Não, as normas, leis e funcionamento da sociedade precisam surgir das necessidades da sociedade. É o sujeito que precisa dizer o que ele precisa para estar melhor em sociedade, né? Ele precisa construir isso e construir isso no coletivo é ética, exercício da ética, né? Então, é por aí, né? Por aí que acontecem as discussões lá no nosso programa. Indo no âmago das questões e tentando incluir, né? A criticidade nos nossos debates e as necessidades reais da sociedade também. 44 programas, a gente já pensou. Estamos aí com as quatro primeiras pautas desenhadas, né? As pautas a gente constrói lá no âmbito do Departamento de Comunicação do Sindipres. Rosângela está muito perto, né? Nisso. O Departamento de Saúde do Trabalhador, né? Tem Silvia Mário Teixeira, né? Que está envolvida nessas discussões. A direção, enfim, do Sindipres, a nossa equipe de produção. A gente trabalha muito, é conexa com a necessidade da realidade. E a gente vai desenvolver aí as próximas pautas. Gravamos o programa que tem a ver com a saúde do trabalhador do serviço público, né? Que vai ao ar agora. A gente também tem um programa sobre saúde e a drogadição, a das drogas, né? Pensando na etiologia, né? Por que que se usa drogas? O que que isso tudo movimenta, né? A construção crítica do sujeito é uma outra pauta, né? Saúde e educação. Como é que se constrói o sujeito crítico no sistema de educação que a gente tem? Isso é possível? Quando, né? Balneabilidade também vamos discutir. Enfim, sim. São várias pautas aí que a gente tá construindo. Toda semana, terça-feira, às 10 horas da manhã, um capítulo novo é lançado no portal desacato.info, no site do Sindipreves, www.sindipreves-sc.org.br, e na página do Facebook do programa, né? Que é a saúde é tudo. E semanalmente a gente tá, então, esperando vocês lá assistindo e replicando o link do programa pro máximo de amigos e contatos que todo mundo tenha, pra gente fazer essa ideia, navegar aí por todos os países. Hoje em dia, o WebTV é o nosso novo desafio. E é uma necessidade. A gente precisa colocar conteúdos de qualidade, conteúdos críticos, conteúdos que façam diferença pra classe trabalhadora. Então, o Saúde é Tudo tá aí pra preencher essa lacuna. Quem vê o nosso programa, normalmente, né? Sujeitos mais críticos, né? Pessoas mais críticas. E o nosso programa, eu descubro por aí que ele tá tomando universidade, ele tem sido utilizado em aulas, né? Muitos professores nos dão essa devolução, né? A gente precisa quebrar a ideia de fazer um comparativo entre um programa produzido do jeito que a gente produz, né? Com todo o empenho e força de uma equipe, né? E um investimento individual, assim, né? De um padrão globo, né? A gente não pode fazer esse comparativo. E eu acho que a gente observa muito isso, né? Que as pessoas conseguem olhar pro Saúde é Tudo e ver que ali tem um coração de verdade e tem muito um senso ético. A gente tá ali discutindo questões que fazem sentido. As pessoas se reconhecem vendo Saúde é Tudo, né? Porque reconhecem que tá... Ah, tá. Eu realmente passo por isso. O meu trabalho é assim mesmo. Eu me automedico porque eu não consigo o atendimento que eu gostaria. Eu não tenho grana pra pagar. Enfim, todas as possibilidades, assim, no sentido de se ver, né? De se ver e de se reconhecer nesse programa, a gente tem observado. As pessoas precisam realmente desconstruir essa ideia, porque é um hábito, né? É um hábito de assistir Jornal Nacional, novela das nove e tal. Engolir um monte de informações que vão construir a tua identidade, né? Então, Rosângela até fala de vez em quando. A gente para e a gente vai ver o programa, né? É muito se autorizar, ir lá e absorver outro tipo de informação. Então, é um hábito que precisa ser construído, né? Olhar um outro tipo de coisa que não isso tudo. E Elaine? Se a gente pode ter saúde? Pode, Elaine? Pode sim. Eu acho que tem vários contingentes sociais que nos impedem, né? Que dificultam o nosso acesso à saúde. Agora, é muito uma decisão também. E não só uma decisão pessoal, mas é uma decisão política. É uma decisão coletiva. Ter direito à saúde. Então, assim, isso é uma construção que a gente começa construindo a partir de todo um investimento crítico na sociedade.